público. Certamente, o Sistema Único de Saúde necessita de mais recursos financeiros, de aperfeiçoamento e de melhorias técnicas e administrativas. O atendimento à população apresenta problemas de acesso, insuficiências na qualidade dos atendimentos oferecidos nos centros de saúde, hospitais e serviços de emergência. A imagem e a impressão geral que temos, a partir das manchetes de jornais e de televisão, é de que o serviço oferecido pelo SUS é de péssima qualidade. No entanto, uma pesquisa publicada no mês de fevereiro deste ano demonstra que 80% dos usuários do Programa de Saúde da Família, 70% dos pacientes que receberam assistência farmacêutica e metade dos que procuraram assistência médica eletiva no SUS, avaliam o atendimento recebido como bom ou muito bom. São muitas as realizações importantes nesses 21 anos de atividade do Sistema Único de Saúde. Redução do número de óbitos e de internações por doenças infecciosas, erradicação da poliomielite, controle do sarampo, da rubéola, da AIDS, entre tantas outras mazelas. Inicialmente, a organização do Sistema Único de Saúde teve o predomínio do papel regulador do Ministério da Saúde, consoante à tradição nacional de hegemonia do poder central sobre os estados e municípios. Com o desenvolvimento desse sistema público de proteção social, temos um aumento da participação dos gestores estaduais e municipais, inclusive no financiamento do sistema, com a formalização de contratos entre os entes federativos. Importante também, muito importante, tem sido o papel da sociedade como um todo, dos profissionais que atuam na área de saúde e dos usuários do sistema de saúde. Talvez seja esse segmento, não mais, mas sem dúvida nenhuma foi este segmento que deu pioneiro no processo de democratização e na busca da construção democrática de uma política a ser aplicada no Brasil inteiro. Aí está o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, por onde passa absolutamente todas as importantes decisões relacionadas à saúde. Esses conselhos são formados não apenas por profissionais da área de saúde, por representantes de Ministério da Saúde, das secretarias estaduais municipais ou por profissionais que atuam nos sistemas, mas também pelos usuários, o que é muito importante.